Mateus Solano e a esposa Paula Brown estão em festa. O ator que deu vida ao inesquecível Félix, fez uma linda declaração de amor para celebrar 15 anos junto com a amada. O artista mostrou alguns momentos importantes do casal, e ele não se conteve ao falar do início da linda trajetória ao lado da querida esposa até os dias atuais. Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem e de lá pra cá foram mais de 131 mil horas, 13 carnavais, um isolamento, um casal de ruivos e muitas aventuras juntos. Declarou ele que continuou dizendo que aprendeu muito com a Paula, e hoje ele é uma pessoa muito melhor ao lado dela. Paula se derreteu nos comentários pelo marido, e também se declarou ao dizer que tem sido tudo delicioso ao ladinho dele. Vivendo essa bela história de amor há 15 anos. Matheus Solano e Paula formaram uma linda família com dois filhos, a Flora de 12 anos e o Benjamim que já tem 7.